Os principais fatos do momento, o que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Previsão do Tempo. Variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de truvoras a partir da tarde ao que fala o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climático do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que a probabilidade de chover dez milímetros é de sessenta e sete por cento e que a temperatura fique elevada, trinta e três graus na máxima. Manaus jamais se com vinte e cinco graus e setenta e cinco por cento de umidade no ar. Os ventos estão com oito quilômetros hora de velocidade. É quinta-feira, vinte e três de julho. Chegamos aos duzentos e quatro dias do ano e faltam cento e sessenta e dois para terminar dois mil e vinte. Dia de Santa Brígida da Suécia. Também é o dia do guarda rodoviário. Esta é a edição quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e quatro do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou mais três centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e sete metros e noventa e oito centímetros. A vazante chegava aos cinquenta e quatro centímetros. Fogaram-se em restrições para pozos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Registros da história. Mil oitocentos e quarenta, golpe da maioridade. Dom Pedro de Alcântara torna-se o imperador do Brasil com apenas catorze anos. Mil novecentos e vinte e nove, fascismo, bane todas as palavras estrangeiras da Itália. Mil novecentos e quarenta e dois, holocausto, é aberto o campo de Estrebinho de Treplinta. Mil novecentos e noventa e três, oito crianças e adolescentes são mortos no centro do Rio de Janeiro, no que ficou conhecido como a Chacina da Candelária. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia Sonoplaza Hernandes Sampaio e bom dia o nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia também você amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Como é que tá o tempo aí Alberto Peregrini? Novo lado Paulo Guerra tá com nuvens baixas, uma temperatura bem amena, a Paulo Guerra aqui na área da Zona Leste, onde estamos nesse momento, tá com aquele prenúncio de chuva. Peregrini e tivemos aí algumas mortes na cidade, um assaltante foi linchado e morto por moradores no Rio do Vale. Pois é Paulo Guerra, né? A população aí agindo, aparecendo aí justiceiros, fazendo aí justiça com as próprias mãos. Paulo foi um grupo aí de populares que pegaram esse assaltante, Paulo, a população já não aguentando mais o número de assaltos que ocorre lá no bairro do Rio do Vale, pegaram esse bandido que estava assaltando e o lixaram. Rapaz, foi muita peia, Paulo. Foi pauladas, tijoladas, pedradas e ele acabou não resistindo. Pois é, mas ele estava com outros dentro de um carro, né, Peregrini? De repente, quando saiu pra assaltar, esse foi morto, foi linchado e morto, os outros conseguiram se evadir? Conseguiram se evadir, Paulo. O mesmo aconteceu, nós noticiamos também essa semana, quando um comparsa conseguiu fugir e o outro foi morto aí, pela população e o outro também por troca de tiros. Isso vem ocorrendo muito na cidade, vem acontecendo muito em Manaus, Paulo. Eles assaltam sim, mas quando a população pega, o resultado é isso. Um casal saía da estrada Carlos Braga e quando demandaram a M70, Manoel Urbano, duas motocicletas seguiram o veículo e o que foi que aconteceu, Peregrini? Atiraram no casal, Paulo Guerra, atiraram, atiraram no casal e a mulher infelizmente veio a morrer. Paulo, foi na M070, a estrada que liga Manaus a Manacapuru, infelizmente aconteceu aí esse crime, né, Paulo? Atiraram na cabeça da mulher, a dona Jaqueline Tainara Cabral, de apenas vinte e oito anos de idade, morreu lá nas dependências do Joventina Dias, Paulo. E o rapaz segue aí também, né, Paulo? Foi um susto muito grande pra ele, mas infelizmente a dona Jaqueline acabou morrendo. Mas é intrigante, não é, Peregrini? Porque não anunciaram o assalto, foram atirando, não é? Foi, Paulo, já foram logo atirando, né? Não se sabe ainda se foi um crime encomendado ou se eles anunciaram o assalto e que o casal fugiu e foram baleados, a polícia está trabalhando, está investigando o caso. Peregrini e pistoleiros do carro branco voltaram a atacar, não é? Voltaram, Paulo, mais uma vez voltaram a atingir, voltaram a assustar Paulo Guerra e o resultado não foi outro. Foi morte no bairro da Compensa. O detalhe, Paulo, é que a Compensa, que você vem observando aí, vem sendo, Paulo, o bairro onde tem o maior número de homicídios, o maior número de mortes, vem acontecendo no bairro da Compensa. Peregrini e os moradores da comunidade do Arapapá estão pedindo urgência na construção de uma ponte de ferro. Eles estão sofrendo para atravessar com seus produtos agrícolas por canoas, Peregrini, nas águas, as águas começam a baixar e em Garapé vai ficar mais difícil ainda para eles. Eu conheço a área, Paulo, lá existe uma ponte de madeira, né? E já é projeto da Prefeitura Municipal de Manacapuru, que não faz muito tempo, Paulo, eu estive lá com o convite do prefeito Beto D'Angelo, inauguraram uma creche, foi inaugurado também um hospital lá, grande, bonito, e com certeza também agora essa ponte se faz necessária lá na área do Arapapá, né? Eu conheço bem aquela área lá, Paulo, a comunidade é separada por essa ponte lá e tem o campo de futebol, tem a área também onde o pessoal tem a produção, Paulo, essa ponte realmente se faz necessária. Peregrini até daqui a pouco. Paulo Guerra, antes de dar esse primeiro, né, fazer com a nossa primeira participação, Paulo, se informar que nesse momento nós temos alteração no transporte coletivo da cidade. A empresa Expresso Coroado está completamente paralisada nesse momento. Os membros do sindicato estão conversando com os funcionários nesse momento, nós temos essa informação, nem o ônibus da Expresso Coroado saiu até o presente momento, nós estamos nos deslocando para sabermos mais informações em relação a essa paralisação, sabemos os motivos pelo qual os motoristas e cobradores não saíram ainda das garagens, mas o que nós podemos afirmar com a mais absoluta certeza e em primeira mão é que os funcionários da Expresso Coroado, da empresa de ônibus Expresso Coroado estão com os braços cruzados nesse momento. Paulo. E aqui no Expresso Coroado, essa linha serve em que bairro? Pois é, Paulo, serve para boa parte da zona leste da cidade, serve também para a zona centro-sul da cidade ali, bairro do Coroado será atingido, bairro do Ouro Verde também, ali Colina do Aleixo e outros bairros da cidade, Paulo, com certeza daqui a pouco, eu chegando na empresa, te trago mais informações detalhadas em relação a esse assunto. Portanto, uma paralisação do Expresso Coroado já prejudicando parte da população em vários bairros. 5 horas e 56 minutos em Manaus. Os exames práticos de direção da categoria B retomados no último dia 15 de junho começaram a utilizar um sistema de telemetria para capturar todas as ações dos alunos e dos examinadores. O sistema capta áudio, vídeo e dados do percurso e todas as ações realizadas durante o teste. O departamento estadual de trânsito do Amazonas é pioneiro no país no uso da tecnologia que vai garantir maior transparência ao processo de retirada da CNH. A telemetria vem sendo implantada e testada desde o segundo semestre do ano passado, quando se iniciou a instalação dos equipamentos em todos os duzentos e oitenta veículos utilizados pelas autoescolas de Manaus. IFAM, Campos de Iranduba, lança primeiro curso em educação à distância. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas IFAM, por meio do campus avançado de Iranduba, vai ofertar pela primeira vez o curso de agente de projetos sociais num total de quarenta vagas neste segundo semestre de dois mil e vinte. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos e será ofertada gratuitamente na modalidade EAD, ensino à distância. Questões como o trabalho de uma organização da sociedade civil, OSC, antes chamada de ONG, montagem de abrigo escola, como gerir um grupo de proteção a animais e como organizar e gerenciar um grupo que promova ações de inclusão social serão tratadas no treinamento. Segundo a diretora de ensino do campus avançado de Iranduba, a professora Roberta Enir, esse curso vai ao encontro da nova configuração de uma sociedade proativa que procura as respostas para os problemas através da interação e da solidariedade. Para participar do curso de agente de projetos sociais, o interessado precisa ter o ensino fundamental dois, completo ou incompleto e ter computador com acesso à internet. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia vinte e sete, através do formulário eletrônico que está disponível no site do IFAM, juntamente com o edital. O início das aulas está previsto para o dia três de agosto. No total, trinta e três cursos de formação inicial e continuada do trabalhador estão sendo ofertados nos dezessete campos do IFAM espalhados na capital e no interior. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus. O Boi Bumbá Caprichoso fará um pocket show para os doadores de sangue que comparecerem à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hematerapia do Amazonas Emoã nesta sexta-feira. A campanha intitulada Ninguém Gosta Mais de Doar Do Que Eu está mobilizando a nação azul e branca em Manaus. Ao longo do dia, os torcedores e admiradores do Douro Branco estarão movimentando as doações do Emoã e às quinze horas terá um pocket show para os doadores de sangue. E a igreja da restauração localizada na estrada da Ponta Negra vai realizar também no sábado uma mobilização para doação de sangue destinada a manter os estoques da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hematerapia do Amazonas Emoã. A ação vai ocorrer das oito às dezessete horas e contará com a presença do ônibus Vampirão que ficará no estacionamento da igreja. A prefeitura de Manaus divulgou no final da tarde de ontem que o prefeito Arthur Vigilio Neto está em fase final do tratamento do coronavírus, o covid-dezenove. Por consequência, o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês avalia que ele deve ter alta no início da próxima semana. Ainda há pouco falávamos sobre a paralisação a expresso coroado Alberto Peregrini traz mais detalhes. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, nesse momento, a informação que trago é que o homem acaba de, não se sabe ainda, de cair de uma laje no quarto andar lá no bairro de Educandos, próximo à Feira da Pané. Caiu na calçada, na Avenida Rio Negro. O corpo já está começando a ser removido pelo Instituto Médico Legal nesse momento. Foi agora há pouco, Paulo, que esse homem se atirou ou caiu sem querer ou empurraram ele de lá. Informações dão conta de que a perícia técnica e científica já está trabalhando no local para saber se ele se julgou ou se jogaram esse homem do quarto andar de um prédio lá na Avenida Rio Negro, próximo à Feira da Pané. Paulo Guerra. É mais uma informação em primeira mão. Peregrini e a expresso coroado. Expresso coroado, Paulo, já estamos praticamente na frente da empresa em minutos. Mais informações. Seis horas e seis minutos em Manaus. A CNDH, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, pediu a exumação dos corpos dos três bebês Yanomamis mortos pelo coronavírus Covid-19 lá em Boa Vista. Em maio passado eles foram enterrados sem o conhecimento das mães. Os Yanomamis que habitam os estados do Amazonas e Roraima têm tradição de cremar os corpos dos seus parentes. Novo entendimento do CNDH houve desrespeito às tradições daquele povo. Vamos ao Urucará, onde Valdino Castro traz informações sobre as comemorações da padroeira do município. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A equipe de coordenação da paróquia de Urucará se prepara para a festa de Santana, padroeira do município. Padre Alex Viana, paroco de Urucará e coordenador do evento, fala ao Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Nós estamos aqui mais uma vez, né, anunciando a nossa festa da padroeira de Santana, nesse tempo difícil, mas no qual nós vamos celebrar. Porque assim nós buscamos a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Deus. E assim convidamos todas as famílias que estão ouvindo essa rádio, esse meio de comunicação, e convidar para o dia 26, né, domingo, no qual pela manhã nós temos uma salva de fogo, já anunciando essa festa de Santana. Após nós temos, meio-dia, nós temos uma oração. Às 15 horas nós temos a carreata. Convidamos aí você que tem o seu veículo, moto, carro, sempre com aquilo, a máscara, bem, um distanciamento, né, os carros fechados, para que a gente possa melhorar Santana e sempre cuidando da nossa vida. E após a carreata, nós temos a celebração da Santa Missa. Após nós temos aí o nosso leilão virtual, essa nossa live aí que nós estamos aí já buscando o senhor Rui Sampaio, ou aqueles que já cantam, né, o Andrei, depois o Márcio, o Mário Augusto, o maior do bolério, que está, os cantores da terra, para que animem a nossa real virtual. Temos a venda de nossa comida aí, então convidamos todos os nossos moradores de Urucará, já, não sei, podendo ouvir essas pessoas de fora, mas já queira, passando, né, sempre cuidando um do outro, né, dos nossos vizinhos, dos municípios aí. Mas, aqui nós estamos convidando o povo de Urucará, o povo católico, o devoto, nossa padroeira, para ir participar conosco, na Santa Missa, na nossa real virtual, pelo Facebook da paróquia, e também na página do Júlio Marinho, Júlio Marinho, tá bom? Então, convidamos a todos, que Deus sempre, por intercessão de Santana, possa abençoar todos esses que assim trabalham nessa rádio, nessa comunicação fácil, e para que a gente possa assim também, estar interagindo com vocês. Que, por intercessão de Santana, possa descer, sobretudo aí na rádio, em modo especial nosso amigo Paulo Guerra, e toda a sua equipe, a benção de Deus todo poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A festa é o momento onde as católicas se encontram para celebrar sua fé. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Seis horas, nove minutos, em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes, Pedro Caldeira, em Itacoatiara, e o Cirino, que está em Campo Largo, no Paraná, acompanhando o Jornal da Manhã. O Amazonas registrou, nesta quarta-feira, mais quinhentos e cinquenta e sete casos da Covid-19, catorze óbitos pela doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Com isso, o número de pessoas infectadas é de noventa e dois mil setecentos e vinte e um, e mortos chegou a três mil cento e oitenta e três. O governador Wilson Lima esteve no centro de convenções do Amazonas, Vasco Vasques, nesta quarta-feira, para acompanhar o atendimento das famílias que residiam no Monte Oreb, e estão renovando o auxílio moradia pago pelo Estado. Wilson Lima autorizou a prorrogação do benefício de seiscentos reais para mais dois mil famílias até o mês de dezembro. A terceira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, Codã, neste ano, está marcada para o dia vinte e seis de agosto. Dessa vez, o encontro será realizado de forma presencial, registrita aos conselheiros e técnicos do governo, com transmissão online para todos os interessados via YouTube. O Jornal da Manhã vai a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra. O secretário municipal de educação, José Carlos Amaral, e a equipe de técnicos da SEMED, estiveram reunidos com os profissionais da educação de contrato temporário para passar informações a respeito do novo calendário escolar dois mil e vinte, reposição pandemia, covid-dezenove, e sanar dúvidas sobre o pagamento dos salários dos mesmos. Durante o encontro, foi informado de forma detalhada o que foi preciso ser feito para que os profissionais não tivessem prejuízo dos pagamentos mensais, uma vez que a queda dos recursos do Fundeb a partir do mês de abril foi drástica. José Carlos Amaral explicou que no mês de abril foi feita a antecipação das férias proporcionais à razão de um quinto do salário integral de todos os servidores de contrato temporário e no mês de junho, o sexto restante, compreendendo os meses de março de dois mil e vinte a janeiro de dois mil e vinte e um. No mês de junho, como iniciou o planejamento para aulas remotas, os funcionários receberam quinze dias trabalhados. No mês de julho, será pago o salário integral de todos os servidores de contrato temporário, uma vez que a secretaria está trabalhando por meio de aulas remotas através de aportilas. Amaral disse ainda que além do salário integral, também será pago no decorrer do ano leitivo até janeiro de dois mil e vinte e um, os dia leitivos, que serão reposto para o cumprimento do calendário escolar dois mil e vinte. Neste sentido, será acrescido trinta minutos na carga horária diária do profissional, no qual o servidor estará trabalhando de forma remota até chegar ao grande dia das aulas presenciais de maneira segura, logo após relatório e perícia dos profissionais de vigilância em saúde, complementou o secretário. De Manacaburu Zegdeg para o Jornal da Manhã. Seis horas, doze minutos em Manaus. Nesta quinta-feira, às oito e meia da manhã, o governador Wilson Lima vai participar da entrega de veículos tipo picape e computadores para dez municípios do interior como parte do programa Vida no Trânsito realizado pelo governo federal em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O programa tem como foco a vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito. Os dez municípios contemplados são Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, Humaitá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Prito da Eva, Tabatinga e Itafé. Vamos voltar nas ruas da cidade com informações do repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, paralisação dos trabalhadores da Expresso Coroado está terminando nesse momento, Paulo Guerra. Os representantes do sindicato dos rodoviários estevam no local e o principal motivo para eles terem parado nessa manhã de hoje, Paulo, é a falta do pagamento da virada. Com muitos motoristas, Paulo Guerra, estão virando aí dois horários, né? E tem aquela, o pagamento dessa virada para receber. Já estão aí com esses pagamentos atrasados, Paulo, tem gente aí que já está com a virada atrasada há mais de vinte e um dias e por isso eles fizeram essa paralisação. A empresa promete conversar e resolver o problema ainda no dia de hoje, por isso os trabalhadores voltaram ao trabalho nesse momento, Paulo. A Expresso Coroado atende muitas linhas na cidade, como por exemplo o Mauazinho, o Ouro Verde, o Novo Aleixo, a Ponta Negra e também a Colônia Antônio Aleixo. Então, muita gente esperando hoje ainda mais pelo coletivo. Paulo, os trabalhadores voltam ao trabalho nesse momento. Seis horas, quatorze minutos em Manaus. O deputado estadual Cabo Macião, líder do PL, voltou a denunciar o desserviço oferecido pelas empresas de telefonia celular no município de Itacoatiara e nas vilas de Lindóia, Novo Remanso, Engenho e demais comunidades situadas dos a mais próximos da cidade. De acordo com Macião, o município de Itacoatiara vive um momento muito difícil com o serviço de telefonia móvel. Cerca de dez mil pessoas que residem nas comunidades e conjuntos Nova Jerusalém, Poranga, Jacarezinho, respectivamente, além de outras comunidades até a primeira ponte no quilômetro vinte e um de quem sai de Itacoatiara com destino a Manaus estão isolados pela falta de comunicação. O presidente da frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, voltou a cobrar a movimentação da lei cinco mil cento e seis barra dos mil e vinte de sua autoria que cria a carteira ou melhor a carteira da pessoa com deficiência no Estado do Amazonas. O parlamentar lembrou que a lei busca assegurar e consolidar direitos das PCDs. Nós precisamos diminuir o abismo social e a burocracia no atendimento quando se trata das pessoas com deficiência destacou Álvaro Campeão. O documento a pessoa terá assegurada por exemplo a prioridade de atendimento em órgãos públicos e privados e no transporte público intermunicipal rodoviário, fluvial ou aéreo além de inúmeros outros benefícios disso o parlamentar. O deputado Sinésio Campos do PT que é professor e vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa manifestou apoio e parabenização a aprovação da proposta de emenda constitucional do novo fundo de desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb pelo plenário da Câmara dos Deputados. Sinésio Campos também destacou que o Fundeb é a principal fonte de recursos da educação básica do país e responde por mais de sessenta por cento do financiamento de todo o ensino básico brasileiro da creche ao ensino médio. O deputado estadual Ricardo Nicolau é o novo presidente do diretório municipal do Partido Social Democrático PSD aqui em Manaus. O parlamentar que é um dos fundadores da sigla assume o cargo com posição de plena autonomia na tomada de decisões partidárias e na coordenação das ações da legenda em torno das eleições municipais deste ano na capital. As notícias de que a Câmara Municipal de Manaus pretende aumentar o salário dos vereadores ainda este ano foram desmentidas ontem pelo presidente em exercício da Casa Legislativa Irã Nicolau do PSD e por outros vereadores que se pronunciaram durante a sessão plenária e trataram o assunto como notícia falsa. Mesmo sem ter os vencimentos e ajustados há aproximadamente oito anos os parlamentares foram enfáticos em desmentir a informação explicando que além de não haver nenhum projeto nesse sentido a medida só iria contrapor todo o trabalho feito até agora no enfrentamento aos efeitos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus. A Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal em ação de improbidade administrativa e condenou Ione da Costa Monteiro ex-servidora da Universidade Federal do Amazonas por desvio de recursos públicos. De acordo com as investigações Ione Monteiro desviou mais de cento e cinquenta mil reais da universidade comprovados por extratos de movimentação financeira. Os desvios ocorriam mediante utilização indevida dos sistemas internos de processamento dos pagamentos efetuados pela UFAM aos quais a ex-servidora tinha acesso enquanto ocupava o cargo de coordenadora de contabilidade e coordenadora institucional entre setembro de dois mil e treze e fevereiro de dois mil e dezesseis. Em valores atualizados o prejuízo ao patrimônio da UFAM ultrapassa duzentos mil reais. Há pouco mais de dois anos no início das investigações do contrato milionário fechado pelo então governador do Amazonas Amazonino Mendes com a empresa Giuliani Secret e Sevet o Ministério Público do Estado do Amazonas decidiu prorrogar as arguições por mais um ano o inquérito que apura supostas irregularidades no contrato formalizado em dois mil e dezoito a época Amazonino Mendes contratou serviço de consultoria de segurança pública da empresa do ex-prefeito de Nova York pelo valor de cinco milhões seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos a dispensa de licitação é um dos principais pontos da investigação que tramita no Ministério Público seis horas e dezenove minutos a CPI da saúde interrogou nesta quarta-feira a proprietária da empresa Norte Serviços Médicos Lavanderia que prestou serviço para o hospital Dilton Lins unidade de referência para tratamento da covid-dezenove em Manaus parlamentares dizem que há suspeitas que além de não ter sido ela a autora dos serviços contratados a empresa investigada seja de fachada para desviar dinheiro público segundo a CPI em três anos a empresa faturou vinte e cinco milhões durante a atividade no hospital de campanha Nilton Lins ficou o responsável pela lavanderia e lavou quatro toneladas de roupas segundo a CPI em quatro dias nos quais não havia quase nenhum paciente no hospital a comissão parlamentar de inquérito CPI apresentará nesta quinta-feira novas informações referentes às investigações sobre processos indenizatórios mantidos pelo governo do estado o membro titular da comissão mista da reforma tributária no congresso nacional e líder do MDB no senado o senador Eduardo Braga defendeu ontem a abertura de uma ampla discussão com entidades das classes industriais serviços técnicos do governo do estado e da superintendência da zona franca de Manaus sobre os impactos da reforma tributária nos incentivos fiscais e nas vantagens competitivas do polo industrial em junho por meio de cruzamento de bases de dados foram identificados doze mil seiscentos e oito servidores públicos estaduais e municipais recebendo indevidamente o auxílio emergencial o montante de recursos envolvidos para o pagamento em junho passado foi de nove milhões sessenta e sete mil e oitocentos reais em julho a controladoria geral da União por meio de sua unidade regional no estado do Amazonas continua a realizar o trabalho que levou a identificação de mais duas mil cento e sessenta e três pessoas com patrimônio incompatível para ter direito ao benefício até o momento parte do resultado das análises constataram que há trezentos e noventa e um CPFs de proprietários de veículos com valor superior a sessenta mil reais destes quarenta e um veículos possuem valor superior a cem mil reais entre os automóveis estão os da marca Porsche M MW BMW Audi Mercedes Benz e Chevrolet Camaro são quatrocentos e um CPF de sócios de empresas inclusive com mais de seiscentos funcionários e alguns que são fornecedores da União Existem também quinhentos e noventa CPFs de proprietários de uma ou mais embarcações incluindo as do tipo petroleiro, lancha, laser, moto, aquática e veleiro Há setecentos e setenta e nove CPFs de pessoas com domicílio fiscal fora do Brasil que doaram valores nas eleições de dois mil e dezoito são dois CPFs sendo dez mil e onze mil respectivamente Polícia Polícia Os corpos do investigador da Polícia Civil Eduardo Maciel da Silva Mello e do sargento da Polícia Militar Aleilson Martins da Silva foram encontrados por mergulhadores do corpo de bombeiros na tarde de ontem em Vira no interior do Amazonas Conforme os órgãos de segurança os policiais estavam desaparecidos desde a madrugada da terça-feira após a lancha em que eles estavam bater no tronco de uma árvore e naufragar em um rio do município Na ocasião outros três policiais que participavam da operação foram resgatados com vida Alberto Peregrino que mais aconteceu nas últimas horas na cidade Muito bem muito bem Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial o indivíduo de trinta e sete anos foi estocado teve a barriga furada em uma briga ontem Paulo Guerra essa briga aconteceu amigos ouvintes do Jornal da Manhã na área do conjunto Viver Melhor ele levou uma facada após discutir com um colega de copo e um bar localizado na área do conjunto Viver Melhor pronto socorro João Lúcio no gigante da zona leste da cidade o homem deu a entrada vítima de agressão apanhou e apanhou muito a murros chutes socos pontapés e alguns bofetes Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã as informações não contam de que ele apanhou após se envolver em uma briga com os cunhados os parentes dele acabou dando-lhe uma pisa ele estava de com graça com a mulher dele de repente chegaram os irmãos dela e deram a pisa nele que estava valente ele deu a entrada no pronto socorro João Lúcio quatro irmãos um de quinze um de treze um de oito e um de apenas um ano de idade foram resgatados pelo conselho tutelar Paulo Guerra isso aconteceu na comunidade Santa Cruz no bairro de Flores uma das crianças informou a equipe que a mãe saiu ela saiu no fim de semana e até o presente momento não voltou o caso foi descoberto após denúncia anônima os irmãos foram encaminhados para a delegacia de proteção a criança e o adolescente a mãe assim que for localizada deverá responder pelo crime de abandono de incapaz as informações dão conta de que ela saiu para se entregar aos desfrutos é agora as notícias do Instituto Médico Legal saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade noite e madrugada onde o passarinho da morte mais uma vez sobrevou o bairro da compensa e a noite de ontem o Rodinei Barbosa de vinte e oito anos foi assassinado foi barbaramente morto ele estava sentado na frente da casa onde morava quando de repente apareceu uma picape branca uma picape de placa até o presente momento misteriosa quando parou na frente da casa da vítima dois homens desceram do banco de trás saíram do carro e sem mais delongas dispararam um dois três quatro balaços no corpo da vítima que lá após receber os tiros foi levada rapidamente ao SPA Joventina Dias onde não onde não resistiu aos ferimentos e morreu foi mais uma morte no bairro da Compensa a Compensa que vem sendo palco de desgraça praticamente toda semana crime e morte na M zero setenta uma morte misteriosa até o presente momento um casal tracegava em seu veículo na noite de ontem na M zero setenta na rodovia manual urbano quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã se aproximaram duas motocicletas na garupa de uma delas um homem disparou vários tiros contra o carro atingindo na cabeça a senhora Jaqueline Tainara de vinte e oito anos de idade que acabou morrendo a polícia já está trabalhando para prender esse motoqueiro assassino que atacou ontem lá na M zero setenta morte no bairro Lírio do Vale um bandido um assaltante um ordinário estava fazendo na companhia de outros comparsas vários assaltos arrastões na área do bairro Lírio do Vale até que Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã que populares pegaram esse cara populares pegaram um dos bandidos deram-lhe uma pisa foram murros chutes socos pontapés bofetes tijoladas pauladas e o bandido não resistiu a merecida pisa e morreu partiu dessa para pior esse daí não vai mais mexer nas coisas alheias suicídio a primeira hipótese é de suicídio de um homem que se jogou do quarto andar de um prédio localizado na avenida Rio Negro proximidades da feira da Pané agora pela madrugada Paulo Guerra o Instituto Médico Legal está em deslocamento com o corpo na tumba do carro do carro do IML nesse momento Paulo Guerra está passando pela avenida Max Teixeira o corpo não sequer chegou ainda a sede do IML o suicídio aconteceu na madrugada de hoje portanto agora há pouco na audiência do Jornal da Manhã o Mossoró foi ele que me passou Paulo Guerra as informações de que lá na empresa Expresso Coroado houve uma paralisação por parte dos dos funcionários Paulo Guerra de motorista de cobradores o sindicato foi acionado para chegar até o local Mossoró foi até o local conversou com os trabalhadores e ouviu que tem virada aí de trabalhador que não foi pago ainda tem férias atrasadas muitos problemas por parte da empresa que não está cumprindo com as suas obrigações para com os trabalhadores e por isso houve uma paralisação na no começo da madrugada de hoje paralisação essa que já acabou que já terminou com a promessa de que tudo será resolvido nas próximas horas o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e dois cinquenta e dois exames de corpo de delito Paulo Guerra hoje pela madrugada eu me lembrava que no dia vinte e três de julho um dia como de hoje no ano de dois mil e quinze acontecia um acidente de trânsito dos mais terríveis na cidade divulgado em primeira mão aqui no Jornal da Manhã foi noticiado quando o ônibus da empresa Transcina colidiu com Voyage Voyage naquela altura passava pela contramão e colidiu com o ônibus na ocasião seis pessoas morreram quatro mulheres e dois homens era vinte e três de julho de dois mil e quinze é contigo Paulo Guerra Esportes Antes dos números das loterias as notícias do esporte no reinício do campeonato paulista Santos e Santo André empaparam em um a um e o Corinthians derrotou o Palmeiras um a zero no campeonato gaúcho o Grêmio venceu o Internacional por um a zero na Copa do Nordeste o Bahia goleu o Náutico quatro a um agora as loterias aqui no concurso cinco mil trezentos e vinte acumulou e a estimativa de prêmio para hoje é de trinta e cinco milhões os números sorteados foram esses vinte e cinco vinte e nove cinquenta setenta e um e setenta e cinco repetindo vinte e cinco vinte e nove cinquenta setenta e um e setenta e cinco a lotofácil no concurso mil novecentos e noventa e seis saiu para quatro apostadores de Fortaleza Vila Velha no Espírito Santo Tum Tum no Maranhão e Teresina no Piauí e cada um vai receber quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos com quatorze acertos foram seiscentos e vinte e duas apostas e cada uma recebe mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos as dezenas da lotofácil sorteadas foram zero dois zero quatro zero cinco zero sete zero oito zero nove dez onze doze treze dezenove dezenove vinte vinte e dois fecha o jogo vinte e cinco agora seis horas e trinta e oito minutos em Manaus Mega Sena concurso dois mil duzentos e oitenta e dois dezenas sorteadas doze vinte e sete trinta trinta e seis quarenta e cinco e cinquenta e dois doze vinte e sete trinta trinta e seis quarenta e cinco e cinquenta e dois e saiu para um apostador lá de Atibaia em São Paulo que vai receber vinte e oito milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos Últimas notícias num dia de otimismo no mercado externo a moeda norte-americana caiu para o menor nível em cinco semanas dólar comercial fechou esta quarta-feira vendido a cinco e cinco cento e quatorze com forte recuo de zero vírgula zero noventa e sete menos um vírgula oitenta e sete por cento. O índice Ibovespa da B três a bolsa de valores brasileira fechou a quarta-feira aos cento e quatro mil duzentos e noventa pontos com leve queda de zero vírgula zero dois por cento. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira pressionadas por renovadas extensões entre Estados Unidos e China. Na China continental o índice Xangai composto recuou zero vírgula vinte e quatro por cento enquanto menos abrangente Xenzen composto ficou praticamente estável com perda marginal de zero vírgula zero dois por cento. E outras partes da Ásia o sul-coreano COSP caiu zero vírgula cinquenta e seis por cento. O Tayex registrou queda de zero vírgula quarenta e oito por cento em Taiwan. O Japão feriado nacional manteve a bolsa de Tóquio fechada. Um vírgula nove milhão recebe hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. Mas há contas bloqueadas e a caixa diz que há suspeita de fraude no benefício. O Ministério da Cidadania informou que um bilhão trezentos e treze mil cento e vinte e sete milhões de CPFs estão sendo checados. A decisão provocou filas gigantescas pelo país. A Caixa Econômica Federal vai ampliar mais uma vez a pausa do pagamento de financiamentos habitacionais que agora poderá ser de até cento e oitenta dias. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo presidente do Banco Pedro Guimarães. Em maio esse adiamento já havia sido estendido para cento e vinte dias. A Receita Federal abre nesta sexta-feira às nove horas a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda da pessoa física dois mil e vinte. O crédito bancário para três milhões novecentos e oitenta e cinco mil e sete contribuintes será realizado no dia trinta e um de julho totalizando um valor de cinco vírgula sete bilhões de reais. Uma boa notícia o estado de São Paulo vem registrando aumento no número de divórcios e menos casamentos em dois mil e vinte. O fenômeno também se repete no distrito industrial. Brasil tem recorde de sessenta e cinco mil trezentos e trinta e nove casos de covid-dezenove registrados em vinte e quatro horas mostra consórcio de veículos de imprensa. País conta oitenta e dois mil oitocentos e noventa mortes e dois milhões e trezentos e trinta e um mil oitocentos e um infectados com coronavírus. O suposto vazamento de informações da operação Forna da Onça ao senador Flávio Bolsonaro Republicanos do Rio de Janeiro em dois mil e dezoito envolveu três pessoas ligadas ao político e acertos por telefone com um delegado da Polícia Federal afirmou em depoimento o empresário Paulo Marinho. Marinho ex-aliado e ainda suplente de Flávio denunciou o suposto esquema em entrevista ao jornal Fora de São Paulo em maio. Os detalhes sobre datas e horário do esquema constam em um despacho do procurador Eduardo Benones na investigação preliminar do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio iniciaram hoje uma operação para prender cinco pessoas por supostos resfios de seis e meio milhões em contratos da organização social e ABAS Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Entre os procurados estão o Eduardo Cruz ex-controlador do Iabas e a mulher dele Simone. A sede da OS em São Paulo também é alvo de busca e apreensão. O casal já havia sido preso em dois mil e dezoito. Segundo a força-tarefa antiga gestão do Iabas recebeu entre os anos de dois mil e nove início de dois mil e dezenove nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella quatro vírgula três bilhões em recursos públicos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou medida provisória nove e três oito barra vinte que destina dezesseis bilhões para reforçar o repasse da União aos fundos de participação dos estados e dos municípios em razão de perdas na arrecadação em função da pandemia da covid-dezenove. A matéria segue agora para análise do Senado. O texto aprovado na manhã de ontem pelos deputados estende o repasse até o mês de novembro. Inicialmente a AMP previa o complemento das parcelas dos fundos apenas no período de abril a junho. Em seu parecer o relator deputado Hildo Rocha do MDB do Maranhão disse que havia uma sobra de seis bilhões nos recursos uma vez que o repasse do governo aos estados e municípios até o final de junho foi de cerca de dez bilhões. Jair Bolsonaro retirou mas não explicou o motivo. A deputada Bia Kicis PSL do Distrito Federal da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. Ela e outros seis deputados votaram contra o fundo que financia a educação básica o Fundeb o que pode ter incomodado o presidente. O presidente do Senado Davi Alcolumbre afirmou ontem que a proposta de emenda constituição que renova o fundo de desenvolvimento da educação básica o Fundeb deve ser votada no mês de agosto. Alcolumbre também informou que o senador Flávio Arnes do Rede do Paraná será o relator. O Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira por quinze dias dar quinze dias de prazo para o Ministério da Saúde explicar a estratégia de gastos no combate ao novo coronavírus. Pela decisão o governo federal terá de explicar os critérios de aquisições e de transparência de recursos para estados e municípios. O déficit primário nas contas do governo deve somar setecentos e oitenta e sete vírgula quatrocentos e quarenta e nove bilhões neste ano informou o Ministério da Economia. O dado consta do relatório de receitas e despesas do orçamento deste ano. Se confirmado será o pior resultado da sede histórica do Tesouro Nacional que começa em mil novecentos e noventa e sete. O número de casos de infecção pelo novo coronavírus nos Estados Unidos chegou a três milhões e novecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta nesta quarta-feira enquanto de mortes por covid se aproximou de cento e quarenta e três mil indo a cento e quarenta e dois mil novecentos e quarenta e dois de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. A China tem vinte e dois novos casos de coronavírus dezoito deles em Xinjiang. Na Bolívia a polícia retira mais de quatrocentos corpos de casas e ruas em meio a alta de casos de covid dezenove. Cerca de trezentos e quarenta são considerados infectados pelo novo coronavírus. A China lançou nesta quinta-feira a espaçonave que orbitará Marte em fevereiro de dois mil e vinte e um na primeira missão desse tipo realizada pelo gigante asiático informa a televisão estatal chinesa CGTN. O lançamento ocorreu às doze horas e quarenta e um pelo horário local e um foguete de transporte longa marcha cinco Y quatro que partiu do centro espacial Wenchang na província chinesa de Hainan. A primeira missão de exploração da China no planeta vermelho Tianwen um visa orbitar pousar e explorar sua superfície. Agora seis horas e cinquenta minutos em Manaus. Vamos aos destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira o Globo do Rio de Janeiro. Brasil registra recorde de mais de sessenta e cinco mil casos de covid em vinte e quatro horas. Olha de São Paulo. Igrejas perdem pastores e padres para covid e divergem sobre reabertura. O estado de São Paulo. Pressionada filha de Braganeto desiste de cargo de treze mil na ANS. Canal do Centrão, capital da República Correio Brasiliense. Pedófilo é preso no Maranhão após fazer mais de sessenta vítimas no DF. Valor econômico. Bradesco, Itaú e Santander se unem pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Estado de Minas. Prefeitura de BH consegue derrubar liminar que permitia abertura de bares e restaurantes. Jornal do Comércio no Recife. Apenas em dois mil e vinte e um pessoas começarão a receber vacina pela coronavírus diz OMS. Diário do Nordeste em Fortaleza. Cearense é atrapalado por cães, bate cabeça em calçada em São Paulo e morre. Porto Alegre zero hora. Bolsonaro e todos os líderes vão ser julgados lá na frente diz ex-ministro Nelson Tais. Eleições impressas locais a crítica. Multas de trânsito podem ser anuladas. Lei que trata sobre o Instituto não criou o órgão abrindo becha para a contestação judicial. Diário do Amazonas. Sejam fatura trinta e cinco milhões só este ano com Suzano. Jornal do Comércio. Ordem para o varejo a seguir em frente. Em tempo. Prorrogado inquérito de contrato milionário de Amazonino. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeque, Valdino Castro, Jota Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Voltei, são sete horas e dois minutos com a dica tradicional pra quem precisa fazer exames, laboratório reunido, sempre vai ter um pertinho de você. Para a sua comunidade e segurança, os laboratórios reunidos colocam a disposição dos clientes da Unimed, os seus pontos de coleta dos principais shop da cidade procuram no Milênio Sumauma e também no edifício comercial Sky Platino. É de segunda a sábado, sete horas da manhã, cediu e inicia o trabalho. E vai encontrar o laboratório reunido os melhores profissionais de análise clínica, por quê? Porque os laboratórios reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia atendendo em diversas áreas. Pra agendar seu exemplo, pode ligar agora. Três, dois, três, quatro, três e três, um. Laboratório reunidos, repito, vai ter sempre um pertinho de você. Minha gente, o mundo capitalista é cruel e não perdoa. Essa informação veio ontem à tarde, não é? Os Estados Unidos anunciaram ontem, portanto, eh que vão comprar, aliás, isso já foi divulgado bastante, vão comprar vacinas e vai colocar vacinas gratuitas contra covid-dezenove para os norte-americanos assim que elas forem aprovadas, se possível, iniciando já em dezembro de dois mil e vinte. Aqui é uma novidade porque nos Estados Unidos não tem remédio de graça pra ninguém. O Brasil dá de dez a zero nos Estados Unidos em atendimento médico, eles têm muita tecnologia, os hospitais modernos, tudo e tal, mas atendimento como você chega na rede municipal e atendido eh com os médicos, enfermeiros, na rede estadual, cirurgia e tal, lá não existe isso a não ser pagando, quem tem plano de saúde, não tem, tá ferrado, tem que passar o cartão, tá aí nisso aqui o Brasil, mas é um show de bola o Brasil na frente dos Estados Unidos. Bem, então, o que que uma eleição não faz, né? O Donald Trump tá lá embaixo, o negócio apertou, ele vai adquirir, isso já foi anunciado ontem, as primeiras cem milhões de doses da vacina contra covid-dezenove produzidas pela empresa farmacêutica a Pfizer e sua parceira, que é uma alemã, a Biotec. Muito bem, então o acordo prevê ainda, não vai parar aí não, prevê ainda a futura compra de mais de quinhentos milhões de doses da vacina pra dois mil e vinte e um. A intenção de acordo com informações da Casa Branca, né? Da Casa Branca é distribuir pelo menos trezentos milhões de doses. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS em sigla em inglês, adiantou que o plano é que os norte-americanos sejam vacinados gratuitamente, olha essa eleição aí pra eles, hein? Embora planos de saúde possam ser cobrados pelas doses. Os prazos, porém, depende do final dos testes e da aprovação pelos órgãos de saúde competentes, incluindo a Agência de Alimentos e Droga dos Estados Unidos, que é responsável pela liberação de novos medicamentos no país. Um comunicado divulgado ontem pela Pfizer, em parceria com essa empresa alemã de biotecnologia, a BioNTech, informa que o valor da negociação é em torno de dois bilhões por cem milhões de doses iniciais. O valor, porém, não será usado para desenvolvimento de pesquisas, mas apenas pagar as companhias, o medicamento se for comprovadamente aprovado e considerado seguro e eficaz de acordo com o governo norte-americano. O acordo pela vacina da Pfizer e da BioNTech integra um programa de governo dos Estados Unidos chamado Operação UERP Speed, conjunto entre Departamento de Saúde e Defesa Americanos, para acelerar, Speed é rápido, tá? Para acelerar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos e diagnóstico covid-dezenove. Então, essa vacina que faz parte do acordo, batizada de BN, tem um meia dois, mostrou resultados promissores em pequenos estudos preliminares, claro, feita em humanos e em breve deve ser testada em larga escala, inclusive em brasileiro, de acordo já com o jornal Bild da Alemanha. Muito bem, né? Período de eleição, é a primeira vez que vai ter vacina de graça pro povo dos Estados Unidos e no Brasil tem a nossa H1N1, que é uma distribuição do governo federal para as prefeituras municipais e sobra inclusive todos os anos, né? A própria prefeitura aqui, ela faz campanha todos os anos que tá prorrogando, né? O atendimento da vacina H1N1, eh, por grupo de risco, jovens, gestantes, quem trabalha no ramo da medicina e tem um grupo que não é de risco, toma vacina, mas compra particular, né? Vai no e alguns laboratórios que vendem e hoje custa em torno, essa H1N1 em torno de assim, tipo média, trinta e cinco dólares pelo valor de hoje, falando em dólares, tá bom? Tem aí laboratório que cobra cento e setenta, outro cobra duzentos, cobra duzentos e cinquenta, eu fiz uma média aí pra trinta e cinco dólares e tem sobrado e é produzida pelo Instituto Butantan, então a nossa esperança é que mais uma vez o governo brasileiro que sempre distribuiu gratuitamente, é o modo de dizer, mas nós pagamos os impostos, né? Mas também nos Estados Unidos se paga imposto e lá você paga pela vacina. Aqui, então o grupo de risco não paga. E a prefeitura inovou este ano, foi exemplo pro Brasil. A prefeitura municipal de Manaus, por determinação do prefeito Arthur Vigílio Neto, que por sinal, vai retornar a Manaus, já tem informação no início da semana que vem, tá bom? Já tem um boletim médico que foi eh divulgado ontem, semana que vem o prefeito já volta recuperado. Então, por determinação do prefeito, este ano, os idosos, isso foi inédito no Brasil, com H1N1, foram vacinados nas residências. Foi muito bacana esse trabalho. E o Instituto Butantan, por certo, é quem vai produzir a nossa vacina e creio que não vai faltar. Eu acho que vai é sobrar, o mundo inteiro tá, vai produzir, viu minha gente? Pensamento positivo. São sete horas e nove minutos, que é a hora em Manaus. Muita gente me pergunta por que comprar Napa Móveis é simples. Napa Móveis o preço baixo nunca sai de moda. Tem ofertas, o fogão Iris Glass, cinco bocas, com acendimento automático, dez de noventa e nove noventa. A cozinha nove portas com balcão dez de cinquenta e seis de noventa. É preço baixo na loja e no site que é pra móveis ponto com ponto BR. Mesa com quatro cadeiras, tampa e granito, dez de quarenta e nove noventa. Armário multiuso, duas portas, você vai pagar sua cento e oitenta e nove. Móveis é na APA Móveis. Hoje é quinta-feira, vinte e três de julho de dois mil e vinte, vamos pra nossa matemática, portanto, se é vinte e três de julho, significa que claro, com a proteção de Deus, estamos chegando aos duzentos e sete dias do ano e agora faltam cento e sessenta e dois para terminar dois mil e vinte. Hoje é o dia da do guarda rodoviário, nosso abraço, nosso carinho pro guarda rodoviário. Maestro do lado religioso, tenha modos, hein, maestro? Hoje é o dia de Santa Brigida da Suécia. Maestro, bem lá atrás, você que pesquisa o Vaticano, Brigida da Suécia, era gente boa? É nada. Mas, rapaz, como é que ele chega a essa conclusão? Bem, hoje, até até agora, pelo menos, não tem o sol. Tá tentando meter a cara, tempo nublado nesse momento e o que eu tenho da meteorologia é que variação de nuvens pela manhã e fala com pancada de chuva em áreas isoladas à tarde. Tá bom, minha gente? Já o Instituto Climatempo diz que existe uma probabilidade de sessenta e sete por cento pra chover dez milímetros e que a temperatura máxima hoje vai alcançar no período da tarde lá pelas quatorze horas, trinta e seis graus. Falando em água, o Rio Negro baixou mais três centímetros e acendendo o seu nível em relação mais estava ontem em vinte e sete metros noventa e oito centímetros. A vazante do Rio Negro chegava ontem a cinquenta e quatro centímetros. Tivemos a pouquinho o Jornal da Manhã com credibilidade e com responsabilidade e informação valorizada ao comando e Paulo Guerra. Equipe foi destacado que opera sem restrições para pouso e decolagens, o aeroporto Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada. Difusora.